Música Eu acabo lendo muito E as coisas que eu leio também acabam dentro de mim Seguindo o mesmo caminho que o meu pai seguia quando fazia as leituras dele Ele tinha um número de livros muito alto Eu lembro que ele citava o número de livros que uma determinada pessoa Que era um estudioso tinha Que era assim por volta de 40 mil livros, alguma coisa E que essa pessoa tinha lido todos os livros Ele obviamente tinha um número muito alto Ele comprava livros o tempo todo e escreveu livros também Mas ele tinha uma característica que era assim Quando ele lia o livro de alguém Que ele reconhecia que a pessoa tinha muita capacidade, muita competência gramatical Porque ele, no final das contas, o português dele era muito bom Ele falava outras línguas também Então ele tinha esse caminho que era engraçado Aí ele pegava livros que eram muito sofisticados E fazia os rabiscos naqueles livros Hoje, com sinceridade, eu não sei onde foram parar esses livros Eu sei que um deles, ele deixou para mim que foi um dicionário dirigido a D. Pedro É um dicionário que nesse momento deve estar com o meu irmão E eu pedi ao meu irmão que não vendesse esse dicionário Ele falou, olha, o pai deixou para você o dicionário Eu falei, mano, então fica com o dicionário aí Eu falei, mas ele deixou para você Só faz um favor para mim, não vende Não vende o dicionário Então o dicionário estava escrito ao príncipe nosso senhor D. Pedro, não sei o que E era feito com aquelas letras antigas Deve valer uma fortuna De qualquer forma Essa característica do meu pai De buscar muito o questionamento Me fez, primeiro, ler muito E, segundo, rabiscar muito o livro E questionar o que estava escrito E isso foi ao extremo Quando um dia eu peguei Um livro dele Que era A Réplica de Rui Barbosa Poucas pessoas devem conhecer hoje Mas as que conhecem sabem que o Rui Barbosa escrevia muito bem E meu pai fez um monte de anotações no livro E depois ele falava sobre isso Falava, aqui deve haver um erro Um erro de português Pelo seguinte, aí ele dava aquela explicação Baseado em um monte de análises que ele tinha feito Outras vezes ele voltava atrás Falava, não Agora eu já entendi Por que que ele escreveu Assim Mas eu vou contar uma coisa bem rapidinha Uma vez o Jânio Quadros O ex-presidente da República Jânio Quadros Foi Perquerido Sobre algo Perquerido é engraçado Talvez seja melhor falar Perguntado E o Jânio Quadros Disse Engraçado que eu estava vendo isso Era uma entrevista Falou Filo porquequilo Quando o Jânio Quadros falou isso Eu me dei para o meu pai Que estava assistindo Falei Pai, como é que ele fala um negócio de filo porquequilo Para mim não tinha sentido Ele falou Ele está certinho Português impecável Fiz porque quis E aí é óbvio que isso Para mim foi Motivo para eu ficar Pesquisando mais Agora a questão toda É que O meu português Não é grandes coisas Eu fui me preocupando Com algumas coisas De questionamento da vida E seguir um caminho Mas agora eu fico revendo Com mais atenção Sobre a forma que eu falo Que eu acho que é importante Para não ficar fazendo aqueles capos No meio Melhorei um pouquinho Mas continuo errando bastante E tudo isso que eu estou falando Tem a ver Com as questões Da minha própria vida Com os livros que eu fui Fui lendo E de certa forma Botando em xeque Então afirmações feitas por pessoas Que são proeminentes mesmo Ou pessoas que escreveram sobre espiritualidade E aí quando eu leio Passa por um crivo Do que eu aprendi E principalmente pelo crivo Do que o meu pai foi para mim De perguntar por que ele escreveu isso Por que ele acredita nisso Por que ele pensa assim E essa questão do por que É óbvio que se refletiu em mim também Por que eu sou assim Por que eu escrevia isso Por que eu pensei desse jeito E no final A vida vira um questionamento interminável Mais promissor no sentido de que Dessa forma nós podemos aumentar o nosso universo de conhecimento A minha questão toda É que Isso não tem fim Porque o universo Não tem fim Eu até às vezes revejo essa minha afirmação O universo não tem fim Eu falo Opa, será? Eu preciso repensar Então quando eu faço algumas afirmações E as pessoas questionam Está certo É isso mesmo A pessoa tem que questionar Não causa em mim nenhum tipo de De mal estar Mas às vezes me causa Um grande prazer Porque eu acho que qualquer coisa que seja questionada Nós temos que Nós temos que procurar uma resposta Pode ser mais uma pergunta a ser respondida E eu estou aqui falando e falando e falando Até me perdi um pouco do que eu iniciei Nesse bate-papo comigo mesmo Mas os questionamentos nos levam a entender melhor o que nós somos Nos levam também a poder observar tudo que está à nossa volta com mais clareza A entender as pessoas A entender a vida Toda vez que a gente se exalta com alguma coisa Eu penso que a gente tem que se rever Nós precisamos nos rever E é claro Que quando nós estamos num nível Em que A nossa ignorância Pesa Na nossa mochila Nós não sabemos o peso que ela tem Porque nós não enxergamos A ignorância É algo que a gente expressa Mas só quem entende Que a ignorância está sendo expressa São aquelas pessoas que conseguiram chegar a um nível De clareza maior Antes disso Nós somos emocionais E nem queremos ver a ignorância Isso daria até para escrever um livro Mas é uma coisa que eu penso Que é a pura verdade de nós seres humanos A verdade da nossa ignorância O silêncio agora está maravilhoso O dia também E a temperatura está por volta De 27 graus Eu vou parar por aqui Porque eu falo demais Espero Que as coisas que eu tenho registrado Os vídeos que eu tenho gravado Tenho tantos vídeos para editar Que eu não dou conta Fiquem para as pessoas Que têm interesse por isso E transformem esse trabalho Em alguma coisa que vale a pena Para todos Ou para algum É isso O que é que eu tenho que ver